E a minha mãe vai embora que eu tenho a vida que eu tenho a vida a minha mãe eu tenho a vida eu tenho a vida e eu tenho a vida então eu tenho a vida O que é que é isso? Rangisari 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 Kulagui Chunari Aare Rangisari Kulagui Chunari Aare Morimare Najari Asabari Aare Morimare Najari Asabari Aare 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 S особенно Javaji Motifin Aare Javaji 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 O que é isso? 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 O que é isso?